Nem que o Solobato falou que a gente ia ver você como se fosse de carne e osso. Oh, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Cadê ele? Cadê aquele cafajeste? Aqueles Judas? Agora nega. Nega na minha frente. Vê se você tem a covardia de negar que ele é seu filho. Meu Deus. Isso foi traição que você fez. Traição com sentimento. Você disse que eu traí você, mas eu não traí você, não. Você quer saber se eu transei com o Diogo? Transei, sim. Agora que o Diogo me perdoe, mas ele disse antes de mim pra você. Que gente mais doida. Eu devia ela ter transado com os teus amigos todinhos, que todos eles davam mole pra mim. Mas não, eu não fiz nada do que você merecia. Eu devia ela me estapear todinha, porque enquanto você me apunha a lava pelas costas, eu acreditei em você. Eu acreditei em você. Cala essa boca. Respeita a minha mulher. Mas para eu te respeitar. Cala a boca. Para de estar fazendo de otário. Para, caça homem a suas costas. Estava doido por mim? E foi ter um filho com ela? Nega! Vê se você tem coragem de negar que esse menino é teu filho diante de alguém! Leãozinho! 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 Leãozinho!